Não tem os pés na terra. Diz pro McNamara o seguinte. Fáquio. Essa é a última vez que eu te peço, Lizzie. Meu amor de Deus, eu vou pra Tóquio. O avião tá me esperando. É um jumbo, é um jumbo, porra. Olha, tá tudo acabado entre nós, tá? Eu vou ser de qualquer outro, menos você. Tomara que essa merda de avião caia no meio do deserto da Ásia e que só sobra o meu maxilar. É isso. Eu quero ser reconhecido pelo meu queixo no meio de um deserto da Ásia. Adeus, Maria. Adeus. Toca o bonde. Ai, que saco. Ulisses! E você é do primeiro que aparecer! Me leva pra um deserto da Ásia. Mulher é um problema, né? Problema? Mulher é um problema, meu capitão. Eu tenho as quatro ou cinco aí na noite. De vez em quando, eu rio o cacete de nenhuma que é pra ela não sair fora.